Mia, faz um desenho pra mim! Faço é? Pagando bem? Que mal tem? Pago sim, ó, peraí, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho 10 reais, pode ser 10 reais? Olá pessoal e bem-vindos a mais um Mia Discute, a nossa série de vídeos no qual eu discuto temas relevantes e polêmicos para o mundo dos desenhistas. A discussão de hoje é acerca de uma das perguntas que, querendo ou não, uma hora qualquer desenhista vai acabar fazendo. Quanto cobrar pelos seus desenhos? É uma situação comum, você tá lá com seus desenhos e chega alguém e pergunta por quanto você vende? Daí você para, olha pro lado e... E vamos lá, a resposta para essa pergunta é... Não existe uma resposta certa. O preço que você vai cobrar nos seus desenhos vai depender de vários fatores diferentes. O nível do seu desenho, quanto tempo você tá desenhando, quão bom você é nisso. O tamanho do desenho, tamanhos maiores vão acabar sendo mais caros do que tamanhos menores. O estilo do seu desenho, você vai provavelmente gastar mais tempo se for fazer um desenho realista do que um desenho cartoon. A técnica, materiais tem preços diferentes. Então isso vai acabar influenciando no preço final do desenho. A dificuldade do pedido, tem uma diferença muito grande da pessoa pedir pra você desenhar uma menininha de vestido rosa ou um castelo medieval com uma floresta em volta e em primeiro plano um vampiro com uma armadura super detalhada e enfim. No final das contas, levando em conta todos esses fatores, quem decide o preço do seu desenho é você. Não é uma resposta que eu posso te dar, só você pode dizer isso. Um macete bom que a maioria das pessoas que trabalham como freelancer, não só de desenho, usam. É colocar um preço na sua hora de trabalho. Basicamente, defina, a minha hora de trabalho vale X reais. Daí quando chega um cliente com um pedido, você vai... Não diz pra ele que você tá cobrando por hora, porque clientes eles ficam com medo quando você fala que você tá cobrando por hora. Porque eles acham que você vai enrolar só pra cobrar mais. Então é o seguinte, não diga que você está cobrando por hora. Você vai pegar o pedido dele e você vai estimar quanto tempo de trabalho você vai demorar pra fazer aquilo. Daí é só você multiplicar isso pelo preço da sua hora e passar o valor fechado pra ele. E se uma pessoa quiser comprar um trabalho seu que já esteja pronto, veja quanto tempo você demorou nele. É uma coisa boa você acabar cronometrando o tempo que você gasta nos seus trabalhos pra ter essa noção. E simplesmente divida pelo número de horas, o número de horas que você demorou pra fazer o desenho, pelo valor. E você tem o preço do seu desenho. Ok, a gente andou, andou, andou e caiu na mesma pergunta. Quanto eu devo cobrar pela minha hora de trabalho? E a gente cai aqui nos mesmos fatores que influenciam, que eu citei lá atrás. E no final das contas, só você pode decidir o valor que você vai cobrar pela sua hora de trabalho. Mas eu tenho aqui duas dicas que podem te ajudar a ter noção de quanto pode valer a sua hora de trabalho. Que é comparar com o preço de supermercado ou comparar com o tanto que outras profissões recebem por hora. Ok, primeiro vamos comparar com o preço do supermercado. Vamos supor que você fez um desenho e você gastou 10 horas nesse desenho e você vende esse desenho por 100 reais. Parece sim, até justo se você analisar assim brevemente. Mas se você parar pra olhar e você dividir 10 horas por 100 reais, você vai ver que você tá cobrando 10 reais por hora de trabalho. No dia 19 de novembro, que foi quando eu planejei esse tutorial, eu entrei no site do supermercado Extra pra conferir preços das coisas. E eu conferi o preço do condicionador que eu uso. Que é uma marca, não tô falando propaganda, mas enfim, é uma marca, não é a mais barata de todas, mas é uma das mais em conta, né, até popular, essa marca. E eu olhei e o preço desse condicionador no site do Extra no dia 19 de novembro era de 14 reais e 32 centavos. Ou seja, se você cobrar 100 reais por um desenho que você demorou 10 horas pra fazer, significa que sua hora de trabalho, que é de 10 reais, não paga nenhum condicionador. Um exemplo até mais palpável do que shampoo e condicionador é o preço da carne. Aqui em Goiânia, claro que isso varia muito de estado em estado, mas aqui em Goiânia o preço médio do quilo da carne tá entre 15 e 20 reais. Ou seja, você vai precisar trabalhar duas horas pra conseguir pagar um quilo de carne. Pare e pense quantos quilos de carne vale o seu trabalho. Quanto tempo você quer trabalhar pra conseguir comprar um quilo de carne. Esse é um bom macete pra conseguir chegar no valor que você acha que o seu trabalho vale. E o outro macete é comparar o preço da sua hora com o preço de hora de outras profissões. Eu entrei no site pisossalarial.com.br e lá eles fazem todo ano uma tabela salarial com o preço médio dos salários do trabalhador brasileiro. Dividido por categorias, coisa e tal. E a última pesquisa foi de abril desse ano. E é o seguinte. Eles não são salário médio mensal. Então eu peguei e dividi isso por 20 dias úteis do mês. E dividi isso pelas 8 horas diárias de trabalho. Pra eu ter um valor da hora. Então os resultados que eu tenho é o seguinte. Sempre lembrando que isso aqui é o trabalhador médio. Ele não é o cara que ganha mais na empresa. Mas ele também não é o estagiário que entrou lá ontem. No caso, por exemplo, eu vou citar a arquitetura. Esse salário não é o do cara... Não é o Oscar Niemeyer. O cara que recebe esse salário é o cara que faz os projetos numa empresa que é afiliada do segundo escritório do Oscar Niemeyer. E ele só faz o projeto pra outras pessoas assinarem. Enfim, é esse cara que a gente tá falando. Então vamos lá. Arquitetura. R$27,50 a hora. Engenharia civil. R$45,00 a hora. Geologia. R$41,80 a hora. Piloto de avião. R$25,00 a hora. Piloto de avião ganha bem menos do que eu pensava que desganhava. Contador. R$28,50. Clínico geral, R$41,00 a hora. E o Neymar ganha R$11,000 por hora, mas enfim. Gente, essas coisas me deixam pasmo. Antes de você pensar, nossa, é claro que eu como desenhista não mereço ganhar tanto quanto uma pessoa que estudou 10 anos para ser clínico geral hoje. Eu quero fazer um adendo. Existe uma diferença muito grande entre esses salários, que são salários fixos e pessoas que trabalham como freelancers. Pessoas que trabalham com salário fixo, elas vão, independente de qualquer coisa, ganhar esse valor no fim do mês. Não importa, por exemplo, se ele é arquiteto, quantos projetos chegaram na agência para eles fazerem. Não importa se ele ficou doente, não importa nada disso. Você tem uma estabilidade, você tem direito a férias remuneradas, licença médica, licença maternidade, todas essas coisas. Então, assim, independente de qualquer coisa, ele vai receber esse salário no final do mês. Agora, se você é freelancer, você não tem nenhuma dessas garantias. Você, se você tiver dois clientes no mês, você só vai ganhar o dinheiro daqueles dois clientes. A menos que você seja o ódo por algodó, provavelmente você não vai ter, assim, caindo no seu colo cliente o suficiente para você trabalhar 20 dias úteis no mês e 8 horas por dia. Então, assim, você tem que batalhar, você tem que correr atrás de cliente. Provavelmente vai ter mês que você quase não vai receber trabalho e o seu ganho vai depender dessas coisas. Você não vai ter auxílio doença, você não vai ter licença, férias remuneradas, nada disso. Por esses fatores, eu considero que seja completamente justo que pessoas que trabalham como freelancers cobrem um pouco mais na hora de trabalho do que pessoas com salário fixo. Ou seja, eu acho completamente justo alguém que trabalha como freelancer de arquitetura não cobrar o preço da hora de trabalho que uma pessoa com salário fixo em arquitetura recebe. Que, segundo minha pesquisa, é de R$27,00. Você pode muito bem cobrar mais de R$30,00, eu acho isso absolutamente justo, até chegar perto de R$40,00. Depois de todas essas observações, ainda é você que define o preço da sua hora de trabalho. Então, pode ser difícil chegar nesse valor, você pode, sei lá, você pode pesquisar, você pode simplesmente chegar e falar, vou cobrar isso, enfim. Mas, depois de você estar definindo isso, resolver o preço que vale a sua arte é fácil, é só multiplicar pelo tempo que você vai demorar pra ela. Ok, ok. Eu fui lá, eu defini o preço da minha hora, eu multipliquei pelo tempo que eu demorei pra fazer o desenho, eu passei o preço pro cara e daí ele pediu pra fazer mais barato. Ok, é claro que a gente vai ter o nosso preço, mas sempre, sempre o cliente vai pedir um desconto. Então, primeiro, quão mais barato esse cara tá pedindo? Se você passa um preço de R$250,00 e o cara pede pra pagar R$25,00, me parece problemático, né? Então, pense o quão mais barato você vai se abrir pra fazer esse cliente. O que eu recomendo é oferecer descontos maiores só pra cliente de confiança. Eu tenho, por exemplo, clientes que já... Puta que pariu, Luciano. Se ele já fez vários trabalhos com você, você sabe que ele sempre paga em dia, coisa e tal. Esse cara, ele merece um desconto maior do que o cara que chegou ontem perguntando minha desenha. Independente do quanto de desconto que você se propõe a oferecer, eu peço, por favor, pelo amor de Deus, não se prostituam por miséria, valorizem a sua arte. O seu trabalho vale sim, e enquanto ainda tiver desenhista fazendo trabalho por miséria, ainda vai ter cliente pedindo trabalho por miséria. Por favor, reconheça o seu valor e cobre preços justos nos seus desenhos. E, assim, se você precisa muito vender o seu desenho de 10 horas por 100 reais, porque se você não tivesse 100 reais, você vai passar fome amanhã, ok, venda esse desenho por 100 reais. Mas, se não for esse o caso, você tem o direito de cobrar mais, a sua arte vale mais do que isso, e não se... não se venda pra gente que não valoriza o seu trabalho. Enfim, é isso. No minha discute do mês que vem, eu não sei que tema eu vou falar, eu tinha uma lista e minha lista acabou, então eu vou precisar que vocês me deem sugestões nos comentários, deixem sua sugestão sobre qual tema discutir. Semana que vem a gente tá de volta com o tutorial de cabelo. É isso, um beijo e até terça que vem. Até mais. E aí 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 O que é isso?